O FC25 acabou de ser lançado e o modo carreira jogador tem algumas novidades interessantes. Mas será que são mudanças realmente significativas ou é só perfumaria, hein? Pois hoje a gente vai criar uma carreira de jogador juntos do zero e daí vamos tirar as nossas próprias conclusões. Então fica comigo até o final, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like também e sim parabéns! No vídeo! Salve, salve rapaziada, beleza? Eu sou o Fê Casalek e nós já estamos aqui na tela do FC25. Recém lançado, eu tô usando aqui ele no dia que ele acabou de sair a versão Ultimate. E vamos lá, mano, esse não é um modo que eu tenho jogado muito aí nos últimos anos, tá? Mas muita gente me pede pra trazer alguma coisa desse modo e eu quero mostrar pra vocês o que mudou, o que tem de novo, se o modo tá mais legal, se tá interessante jogar ele. A jornada rumo ao topo começa aqui, vamos lá então, nova carreira de atleta, vou fazer junto com vocês. E logo de cara a gente já tem algumas coisas aqui diferentes, a gente pode criar um novo atleta, né? Ou uma nova atleta, pelo que eu tô vendo aqui. Podemos escolher um jogador real, então posso pegar ali, sei lá, Cristiano Ronaldo, Haaland, qualquer jogador. E selecionar ídolo. Se eu clicar aqui, vamos ver o que é que acontece, ó, Beckham, Zidane, Thierry Henry, Pirlo, Vanister Roy, Ronaldo e Smith. Pelo menos por enquanto esses são os ídolos, tá? Vamos colocar o Ronaldo aqui pra gente ver o que é que acontece, tá? Eu vou tentar criar dessa forma. Eu acho que a gente já vai começar a carreira com o Ronaldo aqui, tá? A gente tem a personalidade pra escolher. Então ali tem Rebelde, Diligente e Alma do time. Tem a personalidade secundária, você pode escolher outra. E o nível de personalidade, então a gente pode colocar de 1 até 7. Vou deixar assim e vamos ver o que é que vai acontecer, tá? A gente vai criando juntos só pra ver como é que vai rolar. Vou colocar o Ronaldo, galera, na Espanha, no Real Madrid, tá? Beleza, coloquei ele aqui. Opções pra gente escolher. Opção de empréstimo, se o clube poderá me emprestar, acho legal deixar. Abordagem das transferências, flexível ou inflexível, já tinha antes, né? A moeda também, normal. Competições europeias, isso aqui é legal porque já está no novo formato, né? Então tá ali os potes. Se eu clicar aqui, ó, vocês vão ver que tá em potes, não tá mais aquela fase de grupos, né? Deterioração de habilidade, olha só. Ídolos continuarão com o mesmo nível ao longo da carreira, se eu colocar aqui não. E se eu colocar sim, as habilidades vão diminuir conforme eles forem envelhecendo. Muito interessante, mas realista, né? E tem também a aposentadoria, que pode ser uma aposentadoria normal. Vai chegar o dia de pendurar chuteiras ou sem aposentadoria. Jogue as 15 temporadas completas sem a obrigação de se aposentar mais cedo. Embora você possa optar por se aposentar manualmente. Ou seja, duas informações já. Jogue as 15 temporadas, ou seja, no máximo 15 temporadas não tem como você jogar mais do que isso. É um limite ali, né, tanto na carreira de técnico quanto aqui na de jogador. Ou seja, bem ruim, né, isso. Eu elogiei muito lá as novidades da carreira de técnico, pra quem não viu. Mas isso aqui de só ter 15 temporadas é algo ruim. Pô, Fê, mas a maioria das pessoas nem chega a jogar as 15. Eu sei, só que tem muita gente que gostaria de jogar 15, 20, 30, 40, 50 e o cara não pode, né, não consegue. Enfim, vou deixar aqui a aposentadoria normal, tá? E olhando agora as outras opções aqui, a gente tem a nova opção de simulação. Então temos a jogabilidade clássica, que na minha opinião é horrível. Vem tudo 50 ali nos sliders, né? E se você colocar pro lado tem a simulação. E agora ele já diminui velocidade, aumenta ali erro, enfim. Teoricamente isso aqui vai salvar esse jogo, tá? Pelo menos na minha opinião a jogabilidade do 24 era um lixo, injogável. E talvez, apenas talvez, ainda não tive o tempo de testar isso aqui direito. Vai sair um vídeo no canal somente testando essa opção, então já se inscreve, já fica ligeiro. Mas talvez ela chegue aí pra salvar o FIFA na UFC, porque tava precisando demais. Já é interessante pelo menos eles estarem tentando, tá? Tem aqui negócio de efeito do vento também, já falei sobre isso no outro vídeo. Isso aqui eu já acho que é um prato cheio pra dar BO. Negócio de efeito de vento, é capaz de você dar um chute e a bola ir pra outro lado. Já tava meio estranho no 24, enfim. Eu não colocaria, mas quem quiser testar vai ter a opção, né? Efeitos climáticos, beleza. Vou deixar a simulação então e vamos criar a nossa carreira. Vamos ver o que é que aparece aqui logo de cara. Se vai ter ceninha, se não vai ter. Eu acho que vai, né? Vamos esperar por isso. 3, 2, 1... E olha só, sim, nós já temos aqui uma ceninha. O time do Real Madrid treinando, né? Normalmente. Ali o Courtois. Rodrigo. E o auxiliar agora apresentando a gente. Olha só, hein? Que isso, hein? Bemvenidos. É, Ronaldo ali. É a mesma ceninha, né? Que se eu não me engano, lá do 24 já tinha isso por lá. Muito legal também, tá? Olha lá, falando que chegou a vez do Ronaldão. E no caso aqui vai ser aquele primeiro jogo, né? A avaliação técnica. Ele já dá aqui um tutorial. Enfim, evite ficar de fora. E chegamos então no novo menu. Meio parecido com o menu lá da carreira de técnico, né? Tem as notícias agora que isso aqui é muito legal. Aparece até o Fabrício Romano, né? Como eu já mostrei pra vocês. Por enquanto não tem nada muito interessante. Tem as tarefas aqui também, né? A gente pode atribuir aqui, ó, os estilos de jogo. Então você já pode vir aqui e atribuir alguns estilos. Provavelmente isso aqui já tá liberado porque é o Ronaldo, né, galera? Então já é um jogador ali absurdo. Se você começar do zero não vai tá habilitado. Mas enfim, a gente pode escolher aqui e colocar alguma coisinha. Vou pôr cavadinha aqui. Enfim, só mexer aqui pra ver. Pra ele concluir a nossa tarefa, né? Analisar objetivos. Isso aqui é bem legal. É o agente do atleta. No 24 tinha alguns problemas. Eu acho que eles corrigiram. A gente só vai saber jogando por mais tempo, né? Mas não vai dar tempo nesse vídeo aqui que é mais um review, assim, rápido. Pra gente ver logo as novidades. Mas a gente sabe que tinha alguns bugzinhos ali na questão do contrato. A gente pode escolher um time alvo, né? Já tinha lá no 24. Isso aqui é bem legal também. Então, sei lá, você quer... Depois do Real Madrid, você quer ir lá pra Inglaterra jogar no time, sei lá, mano. Do Manchester City. Você pode colocar aqui como time alvo. Ele vai te dar aqui os objetivos, né? Pra precisar jogar ali as partidas. Aí tem disputa mano a mano. Gols dentro da área. Faz sentido pro Ronaldo. Vitórias e hat-tricks opcional. Legal. Tá muito mais simples. Só que você vai ter que jogar ali uma porcentagem das partidas. E tem esse disputa de mano a mano que eu acho que também é tranquilo. No 24 tinha um problema que aparecia às vezes aqui, sei lá, mano. Faça um gol de bicicleta. Porra, pelo amor, né? Como é que você ia fazer um bagulho assim? Pelo visto, eles estão corrigindo algumas coisas. Legal. Vou colocar aqui, né? O clube alvo já botei. E tem também as recomendações do agente. Quando ele tiver alguma coisa pra falar, vai aparecer aqui. Por enquanto, acho que nada de muito novo, né? Tem uma nova mensagem dele agora. Na verdade, ó. Preparo físico, dando uma... É tutorial, basicamente, né? Temos a caixa de entrada que não tem nada por enquanto. E aqui no atleta, a gente já tem a personalidade dele. Que é ali onde a gente coloca os play styles, né? Que eu já fiz. Temos aqui as atividades. Isso aqui foi bem legal também. Foi introduzido lá no 24. Então, por enquanto, não tem muita novidade assim, né? Sei lá, talvez tenha alguma atividade aqui nova. Mas, enfim. Isso aqui já tinha lá no 24 também, tá? Pode vir aqui, sei lá, doar dinheiro pra um abrigo de animais. Aí você vai lá e vai ganhar uns pontinhos ali e tudo mais. Tem aqui a opção da carreira, né? Que você pode entrar na sua carreira. Ver ali os seus números e tudo mais. E também tem aqui a opção de se aposentar, né? Você pode ali tentar se aposentar. Ele vai perguntar se você quer confirmar. Por enquanto, eu vou deixar não, tá? Depois eu mostro pra vocês. E aí tem aqui as opções normais de temporada, tudo mais. Ações que você pode pedir pra ser emprestado, etc. Aposentar aqui também, né? De resto, galera, não tem muita coisa, né? Eu vim com o Ronaldo. Então, mesmo que eu clicar aqui em editar atleta, eu não consigo mudar nada. Porque já é o Ronaldo, né? No máximo aqui o número. Não dá pra mudar o físico. Não dá pra mudar a posição. Uniforme você consegue mexer aqui, né? E tudo mais. Deixar assim. Mas, enfim. Como eu já escolhi um jogador pronto, né? Real. No caso, é um Icon. É novidade isso, né? Você começar com um ídolo, com um Icon. Mas eu sei que muita gente quer ver as outras opções. Você poder mudar ali. Botar uma tatuagem. Botar um cabelo novo. Alguma coisa assim. Eu vou mostrar ainda nesse vídeo, tá? Normalmente, simular aqui na carreira de jogador não é algo muito interessante. Mas eu vou simular alguns jogos só pra vocês verem as notícias, tá? Que vão aparecendo ali. Inclusive, a simulação pelo calendário tá diferente. Tá mostrando ali algumas coisas interessantes. E já dá pra vocês verem, né? Fabrício Romano ali, anunciando geral as negociações que estão acontecendo. Então, sempre vai aparecer ali as notícias, né? Marca ali. Às vezes aparece um jornal. Olha só que legal. Ótima atuação. Ronaldo é o melhor em campo. Já teve um jogo ali. E enquanto isso, vai aparecendo um monte de coisa, né? Enquanto você vai simulando as notícias com fotinhos. E o Fabrício Romano ali bombando. Mandando here we go. Bomba, urgente e tudo mais. Olha só que massa. Here we go. Confirmado. Real Madrid fechou com Williams. Aí tem a notícia ali que é uma foto nova. Não tinha isso antigamente, né? Se eu cheguei a mostrar no vídeo da carreira de técnico. É basicamente a mesma coisa. E bom, pra quem não sabe, né? Se você se aposentar aqui na carreira de jogador, você vira um técnico logo em seguida. Se tiver temporadas pra isso, né? Como eu tô aqui na primeira. Se eu clicar aqui, a gente consegue, ou seja, agora, transformar ali todos aqueles icons em técnicos, né? No jogo. Então o Ronaldo aqui, ó. Confirmar sua aposentadoria. Beleza. E provavelmente vai vir uma notícia. Olha só. Calma aí, galera. Pera aí que mudou tudo, tá? Antigamente vinha notícia, você virava um técnico. Mas agora ele aposentou, ele simplesmente foi pro menu. Ou seja, até onde eu tentei aqui, onde eu conseguia antes, não rola mais você aposentar e virar técnico, pelo menos com os icons. Já que o jogo me forçou a vir pro menu, vamos criar uma carreira agora normal, com jogador normal criado mesmo. Eu sei que vocês querem ver ali as personalizações e tudo mais. Curioso, esse novo aqui, né? Provavelmente é uma carreira pra futebol feminino, exatamente isso. Legal isso aqui também, né? A inclusão aí do futebol feminino que vem forte no UFC 25. Pra quem curte, vai ser um prato cheio. Mas bora testar aqui, ó, com um novo atleta normal, né? Eu selecionei o ídolo aquela hora. Talvez essa aposentadoria que eu selecionei não funcione com esse ídolo aqui, né? Porém, lembrem que tem aquelas opções lá de aposentadoria, né? Então, talvez colocando alguma outra opção ali, dê pra fazer até com o ídolo. Eu vou testar mudar isso agora. Então, vamos colocar um novo atleta. E agora, galera, isso aqui é a parte que acho que todos vocês vão querer fazer, né? Você vai tentar se criar aqui, ou criar algum jogador, criar um amigo, criar, sei lá, mano. Qualquer pessoa. Então, isso é muito legal. E aí, você consegue colocar o seu nome, sobrenome, o nome comum, né? Nome na transmissão. Então, você coloca o seu nome na narração. É muito legal. Por exemplo, eu não sei se vai ter o meu aqui no F. Será que tem Fernando? Ou Fernandinho? Sei lá, mano. Deve ter algum. Olha só. Não tem Fernando, mas tem Fernandes. Eu poderia colocar esse. É, mas tem alguns outros aqui, ó. Ferreira, Felipe. Tem alguns nomes aqui, né? Comuns aqui do Brasil que eu acho que vocês vão conseguir usar. Enfim, esse nome aqui é pra narração, tá? Tem o nome no uniforme, tudo normal aqui. Eu vou deixar do jeito que vim só pra exemplificar aqui pra vocês, tá? Ou melhor, eu vou mudar assim o nome pra esse nome aqui, ó. Não vou nem falar, tá? Vocês vão ler e já vão imaginar uma musiquinha na cabeça de vocês que eu tô ligado. Mas beleza. Isso aqui é só as informações na cabeça. Aí a gente tem, cara, muita coisa agora. Tem algumas opções aqui, galera, de importação. Pelo menos no PC, né? Eu tô jogando no PC. Não sei se isso vai aparecer pra console. Isso aqui a gente dá pra aleatorizar também. Então aperta um botão, ele vai ali fazer vários tipos de coisas, ó. Ele vai aleatorizar tudo. Você vai fazendo aqui, ó, vários e vários tipos de rosto. Vou deixar esse aqui. Fui com a cara dele. Agora a gente pode voltar, salvar as alterações. Tomara que dê pra gente importar rostos, né? Alguém criar o rosto lá, por exemplo, o Androliva, que sabe muito. E a gente conseguir importar as faces dele. Não sei se vai ser possível. Quem sabe vamos descobrir mais para frente, tá? Então a gente tem aqui a cabeça inteira, mas você pode mudar tudo, né? Tom de pele, um monte de coisa, né? Cicatrizes agora você consegue colocar. Tem sinais. Cara, tem muita coisa. Dá pra criar realmente um jogador aqui muito parecido aí com qualquer jogador da vida real. Ou qualquer pessoa, melhor dizendo. Aí tem a cabeça, tem rosto, cabelo. A gente tem bastante cabelo agora, pelo que eu vi. Se você clicar, ele abre todas as opções, né? Tá meio bugadinho aqui pra selecionar, mas enfim. Tem bastante coisa, galera. Tem bastante opção agora. Eu vou colocar esse cabelo aqui. Eu quero mudar a cor, mano. Como é que faz, hein? Ó, aqui, ó. Tá aqui a cor em cima. Pode colocar um cabelo aqui, ó. Sei lá, mano. Azul. Cabelo azulzão. Esse aqui que eu nunca sei se é azul ou se é verde. O ciano, né? Todo mundo fala que é azul. Outras pessoas falam que é verde. Mas pra mim, sei lá. É azul e verde ao mesmo tempo. Enfim, galera. Vocês conseguem mudar muita, mas muita coisa mesmo. Tem muita barba, cabelo, bigode. Enfim. Isso aqui tudo na opção de cabelo. E aí tem a cabeça inteira, pele, cabeça, rosto, cor dos olhos e tudo mais. Mas enfim, aparência vocês estão ligados que vai dar pra colocar bastante coisa. Por enquanto, olha só. Até os dentes agora, hein, mano? Deixa eu ver isso aqui. Olha só que coisa. Muda um pouquinho a aparência dos dentes. Dá até pra colocar aquele dentinho que é mais separadinho assim. Tipo o baixista do Red Hot Chili Peppers, né? Ele tem o dente assim. Enfim, não achei, por enquanto, tatuagem por aqui. Eu acho que tá em outro lugar, tá? Só pra deixar claro, lembrando que eu não jogo muito esse modo carreira jogador. Já tem muitos e muitos anos. Mas eu quis mostrar aqui pra vocês. Quis ver junto com vocês o que é que tem. Aqui na opção de uniforme, a gente vai ter as opções de uniforme normal, né? Chuteira, luva, se você for goleiro. Aí tem acessórios faciais. Isso acho que é legal. Tem máscaras, né? Você pode colocar uma máscara. O jogador vai jogar de máscara. Ah lá, ali o Mbappé quando machucou. Ou o Zimen. Enfim, muito legal. Tem óculos também. Sei lá, estilo Davids. Vou deixar essa máscara aqui, mano. Gostei. Basicamente é isso. Depois tem as animações, né? O estilo de corrida, que você pode ir mudando aqui. Só que vocês já devem estar acostumados. Quem joga sabe muito bem. Então, por aqui, é isso. Avançar agora. E aí a gente vai escolher isso aqui, que é muito massa. Talvez seja a melhor novidade, né? Desse modo. E são as histórias de origem. Vamos lá. A história de origem que você escolher determinará o início da sua carreira de atleta. Então, o nosso inglês ali, hoje tem gol do Ribamar, ele pode começar como uma página em branco. O que é isso? O lado bom de começar do zero é que as suas escolhas de carreira são só suas. Você pode trilhar o caminho que quiser, mesmo não tendo vantagens específicas. Beleza. Passando para o lado, a gente tem altas expectativas. Ou seja, como se fosse uma baita de uma promessa. Cresceu em uma família de grandes profissionais do futebol. O sucesso não era só um desejo. Era um pressuposto e até uma exigência. Tudo é possível. Agora você está no auge. Mas a pressão de cumprir as expectativas próprias e alheias é intensa e implacável. Será que você vai conseguir o sucesso por mérito próprio? Ou seja, aqui você já começa com uma expectativa alta. Pode criar ali um jogador, sei lá, um cara que já está em ascensão. Vou dar um exemplo meio bobo, tá? Não tem muito a ver com família, se eu não me engano. Mas um jogador que está muito bem. Por exemplo, o Estevam do Palmeiras. Se você fosse criar o Estevam, você não escolheria aqui uma página em branco. Um jogador aleatório. Você com certeza colocaria aqui altas expectativas. Porque é um jogador que já está brilhando. Então eu escolheria essa opção aqui para ele. Por exemplo, só dando um exemplo aqui que eu pensei agora. Temos também escalada até o topo. Você teve que batalhar a vida toda para chegar ao patamar de elite. Contando só com seu talento, sua ambição e sua paixão pelo esporte. Suas origens são humildes e foi na rua e nas quadras de chão batido que você se apaixonou pelo futebol quando criança. Você desafiou as probabilidades desenvolvendo as habilidades individuais únicas e a força física e mental necessárias com esforço e garra a cada passo. Será que agora você vai conseguir realizar seu sonho? Na real, agora eu já mudei tudo o que eu pensei, tá? Esse aqui combinaria mais com o nosso querido Estevam do exemplo que eu estou dando, né? Esse aqui realmente eu acredito que seja de alguém que cresceu numa família ou então assim, um filho de um jogador. Por exemplo, Thiago Messi ou então o Cristiano Ronaldo Júnior. Aí sim, esse aqui já encaixaria perfeito e esse outro seria ali para um jogador mais humilde que cresceu, que tem um talento ali, mas que vai ali somente com seu futebol, né? Um cara que jogou futebol de rua, é talentoso e vai tentar buscar a elite. Isso aqui seria muito assim, praticamente todos os jogadores brasileiros encaixariam aqui nessa história. E temos também o retorno à glória. A sua vida tinha tudo do bom e do melhor jogando em grandes clubes, até que você sofreu uma lesão que ameaçou a sua carreira. Vocês já viram isso várias e várias vezes. Vou dar um exemplo aqui clássico. Ronaldo Fenômeno, né? Ele estava ali no auge da carreira dele e foi lá, se lesionou. Todo mundo dava ele como, sei lá, aposentado. Ele foi lá e fez o que fez na Copa de 2002. E depois ainda jogou, jogou, jogou muito bem em todos os outros times. Então encaixaria perfeitamente aqui na história do Ronaldo. Tem o Ganso também, né? Que no Santos lesionou ali, depois todo mundo ficava na dúvida. Pois ele consegue também jogar bem no São Paulo. Enfim, temos aqui, ó. Ninguém esperava que você superasse o aperto, mas após meses de muito esforço na recuperação, do amor ao jogo e na vontade de fazer o impossível, você está livre para voltar. Será que você consegue recuperar os dias de glória? Exatamente isso. Aqui você começa com um jogador que era muito bom, muito expectativa, mas lesionou e vai tentar recuperar o seu potencial. Então nós temos aqui também o personalizado. Isso é muito massa. Eu bati muita palma lá para a EA no vídeo do modo carreira de treinador. E vou bater palma aqui de novo, tá? Porque isso aqui, galera, faz toda a diferença. Em vez de você enfiar a goela abaixo, alguma opção na galera que compra o jogo, deixa eu escolher as malditas opções, mano. Então isso aqui é muito bom. Parabéns para a EA que finalmente teve aqui, ó, um estalo. Falou, opa, vamos fazer alguma coisa que vai realmente mudar alguma coisa ali no jogo do cara. Vai realmente fazer a diferença, seja no início da carreira, seja no decorrer, alguma coisinha assim. Essas opções, mano, assim como aquelas lá do modo carreira de treinador que eu falei. Bato palma, tá de parabéns. Quando é para elogiar, eu elogio. Quando é para meter pau, eu meto pau. Muito massa. Eu vou fazer o seguinte, hein, galera. Eu vou deixar personalizado para a gente ver o que é que dá para personalizar, tá? Já que eu estou dizendo de opções, vamos clicar nessa. E aí ele vai aparecer, ó. Ano de nascimento. Então o mais velho que você pode começar é 50 anos de idade. Eu vou deixar assim, tá? Vou colocar aqui que ele nasceu dia 1º de abril, dia da mentira. O nível de habilidade do seu jogador. Isso aqui é legal, hein? Pode colocar básico, avançado, craque e só. São três opções. Vou deixar craque porque o Ribamar é craque. Nível de personalidade. A gente tem de 1 a 7, de 0 a 7, na verdade. Vou deixar 7. Personalidade dominante, você pode escolher, né? Rebelde, alma do time ou dirigente. Eu vou botar a uma do time e a outra rebelde, tá? Então você consegue selecionar isso aqui. Tem ali as descrições, né? Isso aqui já tinha lá no 24, do que é cada coisa. E vamos avançar. Agora a gente vai simplesmente escolher o time, né? Então eu vou colocar aqui, mano. O nosso hoje tem gol do Ribamar no Borussia Dortmund. Pronto. Agora a gente consegue escolher tamanho do jogador, peso. Posso colocar aqui o cara gigantesco, né? Com 2 metros de altura. 45 quilos. Não sei como isso é possível na vida real, mas talvez seja. Ou então com 115 quilos. Aí já faz um pouco mais de sentido pra uma pessoa de 2 metros, né? Mas vamos colocar ele magrelão aqui, ó. Pronto. Aqui tudo já tinha, né, galera? A gente pode colocar a posição, personalizar isso aqui, né? Com o jogador pronto lá, jogador real ou icon, você não pode mexer em nada. E vamos salvar. Agora voltam aquelas mesmas opções. Então eu não vou repetir tudo, tá? Já vou deixar aqui do jeitinho que tava. Não tem por que eu ficar repetindo aqui, ó. Simulação de novo. Vou deixar em simulação. E aí a gente cria a nossa carreira. Vai ter de novo aquela ceninha. Provavelmente a mesma ceninha, tá? Só que dessa vez no time que eu escolhi, né? Borussia. Exatamente, ó. Mesma cena, os jogadores treinando. O cara vai vir anunciar. Então eu vou pular, tá? E chegamos então de novo aqui na carreira de jogador no menu. Dessa vez a gente já tem uma notícia mais legal, mais interessante. Ibamara acabou de subir para o profissional. Primeiro passo sério em uma grande trajetória. Uma notícia ali do Victor Eklund. E já tem os comentários, né? Que notícia boa. Vou ter que compartilhar. É muita elegância, ó. Exatamente, mano. O cara tá elegante demais. Ainda mais com esse cabelão azul. Então já vão notando aí as diferenças, né? Dessa vez já apareceu uma notícia aqui do nosso jogador. Temos então os pontos de habilidade. Isso aqui não tinha lá no outro porque era um jogador pronto, né? Como eu falei para vocês. Agora sim a gente tem os pontos aqui. Como eu botei craque, já tem 99 mais pontos. Se eu colocasse um jogador normal, provavelmente teria zero ou pouquíssimos, tá? Então já posso fazer o Ibamara aqui ser um craque da bola como ele é na vida real. De resto, galera, eu creio que seja basicamente a mesma coisa. Tem agora a aba de desenvolvimento, né? Isso aqui também não tinha. No caso é a mesma coisa aqui do ponto. Você vai colocando os pontos, né? Tem todas ali as habilidades. Físico, defesa, condução, passe, finalização e etc. A parte da personalidade é a mesma coisa. E aqui é igual, né? Ele já tá liberado aqui algumas coisas para eu colocar porque eu coloquei que o cara era um craque. Mas não tá igual do Ronaldo, né? Não tá tudo 100% liberado aqui ainda. Mas se você escolher ali um jogador começando do zero, bonitinho, um cara ruimzinho, não vai tá nada liberado, se eu não me engano. E uma coisa que eu percebi, galera, aquela opção lá de aposentadoria nem sequer apareceu aqui dessa vez, tá? Então eu acho que aqui sim a gente vai conseguir aposentar e virar técnico. Lá com os icons talvez não dê ou dê se a gente mudar a opção. E como eu falei, né? Agora que a gente tá com o jogador aqui criado, a gente pode sim editar o atleta. Mesmo depois de criar a carreira, a gente consegue mudar não o nome, mas consegue mudar ali algumas opções aqui das informações, consegue mudar o físico, consegue mudar a posição, cabeça. Então a gente pode mudar totalmente a aparência do nosso jogador, né? Mas confesso pra vocês que não achei, galera, onde que coloca as tatuagens. Eu não lembro se é em outra parte, tá? Como eu falei, eu não costumo jogar esse jogo, mas eu lembro que no 24 tinha tatuagem. Então eu não acho que eles tirariam. Deve estar em alguma parte que eu não tô entendendo. Eu até vim ver se era aqui nessa parte de atividades, ó. Mas não aparece nada sobre tatuagens aqui, tá? A gente pode no máximo fazer umas boas ações aqui. Pagar uma viagem de ônibus, fazer um curso de dança dá pra fazer. Mas sobre tatuagens eu não achei. Talvez isso libere depois. Enfim, alguém que joga mais o modo carreira vai conseguir explicar aí pra gente sobre as tatuagens, porque eu sei que muita gente quer saber, tá? Galera, só pra confirmar, até mandei mensagem aqui pro meu mano The Villa, que vocês devem conhecer. Faz vários modos carreiras aí, jogadores excelentes. E ele me confirmou que ele até achou as tatuagens, mas depois sumiu. Então deve ser algum bug aqui do primeiro dia de lançamento, tá? Mas sim, é pra ter tatuagens. A não ser que eles tiraram por algum motivo. Mas eu acho que é só um bug. Além disso, ele me passou que, pelo que ele viu, não teve nenhuma nova cutscene. Então, pelo visto, realmente a carreira de jogador ali não recebeu tantas coisas novas quanto a carreira de técnico, beleza? E bom, mais uma vez mostrando que é muito massa essas notícias, né, galera? Foi uma grande responsabilidade para Do Ribamar estrear na Champions League. Mas a falta de experiência não pareceu um problema, não é? Aí os comentários, mostrou como se faz. Muita emoção. Entrega fantástica. É a foto dele ali, ó. No estilão jogando de máscara e cabelo azul. Enfim, acho que já deu pra vocês entenderem que eu amei essas opções aqui, né? Das notícias, essas notícias. Como se fosse uma rede social. Isso aqui ficou muito bom. Pra mim, até agora, é a melhor parte aqui do jogo, claro. Como eu falei lá no vídeo do modo treinador. Uma hora a gente vai meio que se acostumar. Talvez os comentários comecem a se repetir muito. E aí a gente vai largando de lado. Mas, por enquanto, é uma novidade muito bem-vinda pra trazer imersão pras carreiras. E agora a nossa grande dúvida. Será que se eu me aposentar vai voltar pro menu de novo? Eu não vou conseguir virar técnico, mano. Vamos ver isso agora. Porque eu fiquei curioso. Antigamente se aposentava e conseguia treinar outros times com o seu jogador ali, né? Virava técnico. Vamos confirmar a aposentadoria. 3, 2, 1. Agora sim. Aparecem, então, os times pra você virar um treinador. Então eu posso vir aqui e treinar o Hamburgo, por exemplo. Assinar aqui o contrato. E agora a minha carreira que era de jogador, ela vira uma carreira de técnico, tá? Pra quem não sabe, isso sempre aconteceu. Provavelmente lá com os icons isso não seja possível. Mas eu vou testar agora pra confirmar pra vocês. Aí, ó. Já tá a notícia dele como técnico agora. Então eu vou criar uma nova carreira selecionando o ídolo. Vou colocar agora o Thierry Henry. Aliás, é um jogador que eu gosto muito. Vou só avançar aqui. Vou colocar no ar, se não é o mesmo perfeito, né? E agora, galera, eu tô vendo aqui, ó, que a aposentadoria tá normal. E ele não deixa eu mudar isso daqui. O Ronaldo, se eu não me engano, ele deixou eu mudar, hein? Deixa eu voltar porque não é possível. Será que depende do técnico aqui, do ídolo, na verdade, mano? Do Ronaldo, vamos ver. Não, ó. Não tá dando não pra mexer aqui. Não sei por quê. Eu devo tá ficando louco, tá? Mas me perdoem. Aqui são 5h40 da manhã e eu tô gravando ainda. Já é o quarto vídeo que eu tô gravando aqui pra vocês. Tá, beleza. Sim, ele aparece, é só você mudar aqui esse deterioração de habilidade, tá? Eu tava ficando maluco aqui. Então, vamos lá. A gente tem duas opções. Aposentadoria normal e sem aposentadoria. Quando eu escolhi a aposentadoria normal, a gente conseguiu aposentar o jogador, só que aí ele não virou um técnico. Eu vou tentar criar assim, só que assim, sem aposentadoria, eu acho que a gente não vai nem conseguir aposentar. Vamos tentar. Se não, de fato, galera, a gente não vai conseguir transformar os icons em técnicos, né? Ou então eu tô fazendo alguma coisa errada aqui porque não é possível. Vamos lá. Olha só, apareceu de novo a opção aposentar. Dessa vez eu coloquei sem aposentadoria. Vou clicar e vou clicar no sim. Eu acho que ele vai pro menu. Realmente ele foi pro menu. Ao que tudo indica, não tem como a gente transformar um icon, né? Um ídolo em técnico aqui na carreira, pelo menos, de jogador, né? Você virar jogador ali, usar ele como jogador e depois usar como técnico não vai rolar. Mas assim, é uma coisa meio boba, né? Eles poderiam deixar a gente fazer isso. De toda forma, eu acho que o modo deu uma melhorada. O modo jogador eu não acho que tá tão mais legal do que no 24, mas o treinador sim. O modo treinador do 25, né? Ele tá muito melhor do que o do 24. Muito mais opções, muito mais coisas pra você escolher. Muito maior a imersão ali. O modo jogador tá ali seguindo o caminho, né? Porque no 24 ele já teve muita coisa, mas ganhou algumas coisas ali, né? A rede social, as notícias, mais personalização, enfim. Tá interessante também, mas entre os dois, eu diria que o modo treinador ganhou muito mais novidades interessantes do que o modo jogador, mano. E bom, pra você que curte os meus vídeos aí, quer usar os mesmos mods e jogos que eu uso e recomendo, vou deixar o link aí no comentário fixado pra vocês. Lembrando, mod de PC vai ter ali do FC24 e em breve deve ter do 25 também. E também os mods de PES21. Já no Play 5 ou Play 4 você só tem opções ali do PES21 ou do 20 também. E a atualização pra eles. Por que que é legal, né? Porque no Play 4 ou Play 5, como não tem pro FIFA, o PES21 ou 20 é a única alternativa pra você jogar com times brasileiros. Tudo bonitinho, 100% atualizado. Então é muito legal, você vai clicando aqui, vai respondendo. E o bot, né? O robozinho vai te explicar como que funciona e vai te mandar os links, tá? Então dá uma conferida aí, vale muito a pena pra quem gosta e quer jogar o brasileirão. Se você curtiu o vídeo, mano, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Tá saindo e vai sair muito mais vídeo ainda do FC25. Vai ter bastante experimento, vai ter dica, vai ter vídeo aí testando as novas funcionalidades. E claro, vai seguir o canal aí como sempre tendo bastante conteúdo. Então, não perde e aproveita, ó. Não conta pra ninguém não. Mas agora eu vou deixar dois vídeos aqui pra você assistir. Corre lá, meu querido. Valeu pela sua atenção, muito obrigado e até a próxima!